Fala galera, Valdir na área, beleza? Como vocês estão? Espero que bem. Passando aqui já pra desejar aí pra vocês um ótimo Natal aí, muita paz, muito amor, muita saúde, né? E como de costume, vim mostrar pra vocês aí a véspera, né? De Natal da minha família aí, né? E o Natal, quis começar aí o vídeo aqui na árvore, né? Quem sabe aí que eu gosto de zoeira, dê um presente aí de zoeira pro meu irmão, né? Mas, enfim, ele ainda não sabe, né? E tamo ainda nos preparativos aí, né? Ó, panetone de lei, como sempre, todos os detalhes aí a gente já colocou. E tamo nos preparativos das carnes aí também. Coolerzão daquele jeito, como sempre, né? Muita fartura, eu amo o Natal porque é uma data comemorativa que eu lembro muito da minha avó aí. E as épocas que a gente fazia o Natal junto, vinha toda a minha família, né? Não que não venha, mas vinha toda a minha família. E é isso daí, só agradecer, papai do céu aí, Jesus Cristo. E bora que bora, galera. Ao decorrer aí da véspera, eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Agora são mais ou menos aí, ó, sete e meia. E, como de costume aí, se você gosta dos meus conteúdos aí, já se inscreve no canal, deixa seu likeão aí e comenta que é muito importante, beleza? E tamo junto. Ao decorrer eu vou mostrando pra vocês aí, bora. Galera, agora a gente vai fazer essa coisinha, ó. Pegar uma verdinha, ó. Tem um gelo aí pra cerveja com sal e limão. E bora lá. Vamos abrir aí, começar os trabalhos pra noite. Bora. Aí, ó. Tamo tomando aquela cerveja aí com gelo de sal e limão, né? Já tamo algumas carnes aí, mas eu vou mostrar pra vocês depois, quando tiver tudo pronto. E a família já tá vindo já. Daqui a pouco eles tão chegando. E é isso daí, ó. Ó o César lá, ó meu irmão. Dá um salve. Aí, ó. Vambora. Aí, galera. Agora a parada ficou diferente, ó. Depois do primeiro round, ó, aquecimento. Vamos tomar um melzinho aí de boa. Ó, gelinho de maracujá. Vambora. Família já chegou aqui. Contra o canizé. E aí, ó. Só de boa. E isso aí, ó, Giojô. Olha lá. O Giojô tá com calor. Tá seca a família. Top demais. César, lombos, pernil. É isso daí, galera. É isso daí, galera. Ótimo Natal pra todo mundo e bora que bora, galera. Aí, galera. Ó, ó, ó. Olha lá, ó. Linho de nozes, ó. Hum. Você é louco. Ó. Top demais, velho. Ótimo Natal pra todo mundo aí. Né? É... Natal de prosperidade aí. Muita fé, muita paz, saúde. E tamo junto sempre, galera. Se você gosta dos meus conteúdos aí, já sabe, né? Deixa o seu likeão aí. Se inscreve no canal. E tamo junto sempre. Bora. Tchau, tchau. Tchau.